Olá, hoje é segunda-feira, 29 de outubro. O NH News fala do resultado das eleições. João Ávila conversa com a gente sobre o que esperar do cenário político para os próximos quatro anos. Tem também informações sobre o trânsito. Bloqueio no centro de Novo Hamburgo começou hoje. E ainda, a agência dos Correios Distância Velha é arrombada. É a partir de agora. Olá, boa noite. Ontem foi um dia decisivo para o futuro do nosso país. Jair Bolsonaro, do PSL, é um novo presidente da República, eleito com 55,13% dos votos válidos. Isso corresponde a mais de 57 milhões de eleitores. A população foi às ruas comemorar o resultado. Em Novo Hamburgo, teve fogos de artifício e muitos manifestantes se reuniram na pista de eventos. Segundo a Brigada Militar, cerca de 5 mil pessoas estiveram no local. E os gaúchos também elegeram ontem Eduardo Leite, do PSDB, como novo governador, com 53,62% dos votos. Então eu convido o João Ávila, que é o nosso editor de política do jornal NH, para falar desse cenário que foi desenhado ontem e mais, os principais desafios a partir de agora. É muita coisa, né, João? Exatamente, Bruna. A começar, pelos candidatos entenderem, principalmente os candidatos do Brasil, da presidência da República, o que houve que mais uma vez se atingiu um número expressivo de brancos, nulos e abstenções. 42 milhões de brasileiros, de 147 milhões, que deixaram de expressar o seu desejo na urna, deixaram de expressar o seu voto. Então, o Brasil, na verdade, ele sai de uma eleição bastante dividida pelas ideias e pelo que aconteceu durante a campanha, mas ao mesmo tempo tem que tentar entender, para as próximas eleições, o que acontece com esse contingente de eleitores que deixa de comparecer às urnas. Bom, e no governo do Estado, a gente seguiu a tradição de não eleger por duas vezes um governador e agora Eduardo Leite já entra aí fazendo história, que é o governador eleito mais novo, né? É, o que acontece com a situação do Rio Grande do Sul é que, na verdade, aqui se exerce o legítimo papel da democracia, que é o poder pelo povo, mas também a alternância de poder. Ou seja, o gaúcho entende que tem que haver alternância e isso é histórico. O fato da juventude do Leite ter derrotado a experiência do Sartori agora tem muito a ver também com isso. O povo gaúcho, pelo jeito, e está comprovado isso com o passar do tempo, não gosta de ver o governador dois mandatos, ou seja, quer renovação. Durante a campanha, o Sartori disse, ah, quer começar tudo de novo. Mas o Leite veio com outro discurso, olha, vamos botar a juventude, outra proposta. Então, o gaúcho tem disso. O gaúcho parece que entendeu bem a questão da alternância de poder possível numa democracia. Bom, e agora ainda falando do gaúcho, o Jair Bolsonaro foi eleito aqui no estado com 63% dos votos. Isso também representa uma mudança, o cansaço do que estava acontecendo até agora, até de resultado aqui para o nosso estado. É que, na verdade, o Rio Grande do Sul, assim como Santa Catarina, eles formam uma ilha de conservadorismo muito grande. E essa ideia conservadora voltou a florar dentro do seu cidadão, dentro do seu eleitor. E isso ficou muito bem expresso agora no que aconteceu na urna. Esse 60% e tantos de votos aqui, como em Santa Catarina, ele não chega a surpreender pelo que se viu na campanha. Porque o gaúcho, desde o começo, já tinha demonstrado isso, que estava a favor de Bolsonaro. Inclusive, se tu caminhando nas ruas, o entendimento que se tinha era que o de Bolsonaro iria fazer essa diferença no Brasil todo. E quando a gente comentava, não, calma, isso aqui é uma realidade. A realidade do centro para o norte do país era uma realidade diferente. Tanto é que a diferença acabou ficando naquela dos 55%, 56% dos votos, que era o que se imaginava na última semana. Bom, a gente não tem muito tempo, mas aí eu faço a última pergunta. E os desafios, né, a partir de agora. A gente sabe que o Brasil estava dividido, mas agora está todo mundo na mesma barca, né? E quais são aí, na tua opinião, os principais desafios da presidência da República e do governo do Estado? Eu vou começar pelo governo do Estado. O principal desafio do Eduardo Leite vai ser colocar as contas do Estado em dino, que se refere principalmente ao pagamento de salário, e ter um plano de desenvolvimento do Estado, né? Ele vai dar sequência ao trabalho iniciado pelo Sartori, porque a gente tem que admitir que ele fez algumas coisas para que o Estado volte a trilhar um caminho de novo de desenvolvimento. E ele vai ter que dar uma sequência a algumas coisas, talvez com uma outra dinâmica de trabalho. E o grande desafio do Jair Bolsonaro, presidente da República eleita, vai ser unir o país novamente, unir o país de uma proposta de desenvolvimento que possa trazer uma segurança para o cidadão, que possa trazer segurança para investidores, para que se volte a criar emprego, volte a criar renda, e o Brasil possa viver numa tranquilidade de novo, mas a tarefa não vai ser nada fácil. Bom, obrigada, João, e até semana que vem. Eu sigo falando sobre política no Brasil. Nesta manhã, a movimentação de 20 viaturas da Polícia Civil em frente à Prefeitura e Câmara de Vereadores de Sapucaia do Sul chamou a atenção de funcionários e outras pessoas que passavam por lá. Segundo a repórter Renata Estrapazon, do jornal VS, os carros chegaram com equipes do Departamento Estadual de Investigações Criminais e também do Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público. Um servidor da Prefeitura disse à repórter que o objetivo da operação é apurar denúncias referentes à suposta falsificação de diplomas e certificados de servidores do município. O diretor do DEIC confirmou que há uma operação em andamento na cidade, mas não deu nenhuma outra informação, alegando que a investigação está sob sigilo judicial. A matéria completa e com as novidades sobre o caso, você lê amanhã, na edição impressa do jornal VS e também em nossas redes sociais e sites. E a agência dos Correios de Estância Velha foi arrombada neste final de semana. O repórter Felipe Nabinger foi até o local e disse que os funcionários chegaram nesta manhã e encontraram pacotes abertos, revirados e o alarme da agência estava desligado. A Brigada Militar suspeita que os criminosos tenham entrado pelo telhado. A investigação vai ser feita pela Polícia Federal. Até o fechamento desta edição do NH News, não havia informação sobre o que foi levado. E agora, um alerta aos motoristas que dirigem no centro de Novo Hamburgo. Começou hoje mais uma obra de revitalização que altera o trânsito na Avenida 1º de Março. Até o final de novembro, parte da Avenida 1º de Março vai ficar bloqueada no sentido Bairro Centro. As obras de revitalização, que incluem troca de rede de esgoto pluvial, calçamento e colocação de novos postes de energia elétrica e telefonia, acontecem no trecho entre a rua Marcílio Dias e a Lime Silva, bem em frente à pressa do imigrante. O fluxo de ônibus vai funcionar normalmente no Paradão, mas as duas paradas que ficam na Avenida têm placas indicando a mudança. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo com Adriana Lima. Olá Bruna, a terça-feira aqui no Vale do Sino será de sol e calor. A temperatura varia entre 14 e 33 graus. O vento sopra fraco a cerca de 12 km por hora e a umidade do ar fica em 76%. Todo esse cenário, Bruna pode indicar a chegada de uma tempestade na quarta-feira. Então vamos nos cuidar. Obrigada Adriana e obrigada para você também que acompanha o NH News. Amanhã eu volto com mais notícias de Novo Hamburgo e região. Não esquece de seguir acompanhando o NH nas redes sociais e também no nosso site. Um ótimo começo de semana para nós. Tchau. 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 Tchau.